A relação de Branco e Augusto entre uma mulher e um homem, ela é tão inusitada até hoje que ela aparece nesse texto do Shakespeare de uma maneira que se torna um clássico. Inés, você não chamou o palhaço! É bonito sempre ver o palhaço num lugar mais minimalista, sem tanto ruído e tal, mas também tomar cuidado com essa linha que tem entre o silêncio e o ritmo. O cômico é um lugar onde o feio pode existir, onde a gente reverte a beleza. Eu acho isso muito legal, pensar nisso, eu acho que talvez o Cláudio seja um dos profissionais que mais tem que ter cuidado com tudo, é tudo muito bem pensado. E se esvaziar a plateia vai embora. E se esvaziar é um jogo também, que ele está propondo, entendeu?